Olá, todo mundo! Pode tocar? Começou? Pode tocar? Olá, essa é a fita de número 47. Nós somos o Rocking Chair. Eu sou o Marcelo. Eu sou o Linel. Eu sou a Sabrina. Eu sou a Estela. Eu sou o Linel. Ainda dá pra ter uma ideia. Deu pra ter uma ideia do seu trabalho, ok? Já era! Não é ele primeiro? 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 Você tá tão horrível. Você falou que era o Lineu primeiro. Não, eu falei. Era eu e você. Ah, então tá. Eu achei que era ele. Desculpa. Eu nem escrevi a nada, não aguentei, mas sei. Vai. Eu não tô nesse, não tá? Não, agora vai. Puta aqui, mano. Olha essa pausa tão grande, mano. Agora eu vou... É, você tá julgando, viu? Não é possível. Eu vou fazer só um show. Eu só vi a sexta. Só uma música pra cima. Você sabe se ela tá comprando ali? Não, que legal. Não sai nada. Nada. Eu comprei uma tuba. Mas tem que ficar um tempo. Eu fiquei com o tempo. Eu comprei uma tuba? É meio que você vai se relacionando com ele. Parece que ele, sabe? Ele vai... Ele vai virar uma parte. Ele tem espírito, bicho. Aquele bichinho. Não é fácil se relacionar com uma tuba, sabe? Uma questão de espaço, sabe? Eu e a tuba. A maldita tuba. A maldita tuba. A maldita tuba. Kiss You don't have to be beautiful To turn me on No Just one, two, one, two, one, two Kiss To be the best you've ever seen I put on some makeup Turn on the A-track I'm pulling the weight down from the shelf Suddenly I'm this rare of faucet from TV Until I wake up and I turn back to myself To be the best you're ever seen Yeah, it's a great day Eu acho que aqui tem mais um acorde Desculpa Olha com essa maldita imagem